Rádio Revolução Emba, a rádio que é louca por você, direto aqui do Carnaval do Povo, Estranho, Intendente e Magalhães, segundo dia da Série Prata, né? A gente tem a honra de conversar com ele mais uma vez, o dono da festa, nosso querido presidente da Superliga, Pedro Silva, a primeira pergunta é específica pra você. Como é que tá sendo pra você esse primeiro ano de ter que se fazer a coordenação de um carnaval tão grandioso como o do Intendente? Boa noite a todos. Primeiramente, o dono da festa é o povo, a festa é do povo, pô. Eu tô aqui só como instrumento. Tá sendo maravilhoso, é o primeiro ano que a gente aprende junto, né? Não só a gestão, mas é um carnaval muito delicado, é um carnaval de muita proximidade com o público, então a gente tem os cuidados também, cultural, pra que a gente possa fazer uma festa linda, né? Então, assim, a gente tá pleiteando muita administração, muitos cuidados com as escolas, na questão da gestão das escolas, pra gente cada vez mais avançar, consignar os patrocinadores e pensar grande, né? Pra que a gente possa cada vez mais agradecer o carnaval da Intendente e Magalhães. Uma coisa que, provavelmente, você deve ter percebido, eu sei que foi algo que chamou muita atenção, e com certeza ele deve ter tido conversa sobre isso, foi com relação ao som, principalmente no dia da Série Bronze, na segunda-feira, foi uma coisa bem gritante. O problema é o som, já nos outros dias da Série Prata, na terça melhorou um pouco, e hoje tá bem melhor agora, às vezes, quando tem dado uns picotes. Você saberia dizer qual foi o motivo desses problemas? Olha, realmente eu tô um pouco incomodado com o som, mas lembrando que, assim, o som não é uma contratação nossa, né, da Superliga. Claro que a gente orienta aquilo que a gente espera de qualidade do som, do equipamento do som, mas tivemos problemas, sim, né, alguns picotes, enfim, alguns problemas durante os desfiles. Mas a gente já notifiquei a RioTur, que notifica a produtora, e pedindo uma melhoria no som, uma qualidade do som, e testes também prévios nos desfiles. Melhorou, só que acho que hoje a gente teve um probleminha também, mas foi contornado, e espero que amanhã o som esteja 100%, mas que a gente pense para os próximos desfiles também, elevar a qualidade e a maioria do som, sem dúvida. É, como eu disse, você, um jargão popular, que você pegou o bom dia dando, porque você pegou de um processo que teve a nova intendente, que foi o Hernani Cardoso, e agora voltou para a intendente de origem, né? E como é que você está acompanhando a questão da infraestrutura? Está do seu agrado? Era o que você realmente esperava? Olha, é algo novo, né, porque a gente teve essa proposta, que até parabenizo o ex-presidente Cleiton, de levar o carnaval da intendente Magalhães para a Hernani Cardoso, visualizando infraestrutura, né, uma grandiosidade maior na apresentação dos desfiles. Deu muito certo, tiveram alguns probleminhas ali de segurança pública, e aí retorna para cá, já com essa nova proposta. Arquibancadas maiores, cabines maiores, então a gente acredita que o nosso futuro é aqui, né? O carnaval da intendente Magalhães é aqui, o povo gosta daqui, você vê que está a casa cheia, as pessoas gostam aqui, as escolas gostam de desfilarem aqui. Mas a gente precisa realmente pensar nessa mudança que houve da infraestrutura, para a gente melhorar cada vez mais. Agora, isso é uma pergunta realmente que eu mesmo estou com dúvidas, acho que só você vai poder me responder. Daqui, da série prata para a série bronze, essa questão do acesso e descenso, eu fui a dúvida, porque até o ano passado, a série prata para a série ouro subiu um três, né, uma de cada dia, e uma terceira de um melhor. Como é que está a questão do regulamento do acesso e descenso entre as séries? Não, sobem duas e caem três de cada dia, né, caem seis escolas. A gente está no processo de enxugar as séries, né, a gente quer enxugar um pouco a série prata, enxugar um pouco a série bronze, para que hajam menos escolas e haja mais competitividade, né. A gente tem desfiles muito longos, no sentido de quando é 16 escolas para um dia, a gente quer muita coisa. Então a gente quer enxugar um pouco para criar uma maior competitividade e cada vez mais valorizando o evento. Então, recapitulando, caem três por dia, não é isso? Exato. E sobe aqueles que chamam a campeã de cada dia, somente a campeã de cada dia. A maravilha, era realmente essa dúvida que eu tinha, porque esse ímã de informação se encontrava. Vamos esperar o presidente chegar àquele, a única pessoa que vai te dar a informação correta. Então, de qualquer maneira, Pedro Silva, a gente agradece aqui, uma vez, toda a sua simpatia, toda o seu interesse em conversar com a gente da Rádio Evolução. E aqui, parabenizar o espetáculo de maneira muito artística, muito bom, muito bom mesmo. Temos fome o primeiro dia da série Bronze na segunda-feira, o primeiro da série Pátria na terça, hoje na sexta, grandes escolas passando aqui. Infelizmente, vimos o problema da Líncia Imperial, que infelizmente é uma coisa que pode ocorrer com qualquer agressão, é que nenhuma de você vem para cá para botar um carro, para empacar e rolar um desespero. Mas, realmente, acontece, menos de mal que não houve... Apesar de danos materiais, né, a tristeza da escola, não houve danos com pessoas, que depois levou a Líncia e ela vai ter que resolver no dia da apuração. Pedro Silva, então é isso. Forte abraço, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado, parabéns pelo trabalho, sempre valorizando o nosso carnaval, valorizando as escolas. Então, agradeço muito, parabéns e conta com a gente, conta com a Superliga, a gente está à disposição. Ok, obrigado. Obrigado. Obrigado.